Alô, tudo bom? Aqui é o Dan Cortázio e hoje você vai descobrir aqui comigo porque que a maioria não consegue resultado no mercado de afiliação, porque que a grande maioria falha e tem o seu negócio destruído. Vamos falar aqui de algumas coisas que vem no topo da minha cabeça, eu fiz aqui uma pesquisa bem rápida, vou te mostrar algumas coisas, mas também vou trazer muitas coisas aqui do topo da cabeça pelos motivos que eu acredito. Essa aqui é inclusive uma dúvida do Alex Monteiro que mandou aqui pra gente no Consultoria Grátis, então se você quiser receber também é só você acessar esse link aqui ó, adire.com.br Vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, Alex, primeira pergunta que ele colocou aqui, Alex, obrigado aí primeiramente por deixar nas suas dúvidas e por participar e por acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube, 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 my friend, beleza? Vamos nessa, então vamos lá, é possível viver como afiliado com certeza Alex, a gente ganha dinheiro como afiliado, eu mostro lá no blog como que a gente lucra, a gente ganhou só no Hotmart, isso quase, vamos colocar assim, quase deu um ano aí de plataforma com a direto no Brasil, a gente quase em um ano bateu um milhão, mas foi aí na verdade um ano e dois meses pra gente bater um milhão e em 12 meses a gente conseguiu né fechar, mas tô falando dos primeiros tá, então a gente pegou lá no começo 300 virou 1.200, 1.200, 1.200, virou 3.000, 3.000, virou 5.000, 5.000 virou, ficou ali naquela faixa 8, depois 9, 10 ali mais ou menos, depois pra 20 e aí a gente explodiu o negócio quando a gente começou a diversificar nossas fonte de tráfego, isso resumidamente, então é super possível viver como afiliado, claro que hoje em dia vai ficando cada vez mais difícil, por quê? Porque, bem, por vários motivos, eu poderia listar aqui inúmeros motivos, mas eu vou deixar pra listar aqui, tá, aqui embaixo, quando eu for responder essa dúvida aqui, como evitar bloqueio no Facebook, do Facebook? Eu também poderia fazer um, na verdade, um vídeo inteiro, é até uma boa ideia aqui de vídeo, vou se chamar o Rafa, meu irmão, que a gente já recebeu aí pelo menos mais de 40 bloqueios, hoje a gente tem uma gerente de contas no Face e só pra você ter ideia, a gente recebe alerta quando alguma das políticas tá fora do ar, é por ela, e aí gente, pra ir lá e corrigir então hoje, dificilmente nossas contas são bloqueadas, já aconteceu mesmo com gerente de conta, até mesmo com conta pós-paga, sim, mas é muito mais difícil, quem sabe a gente faz um vídeo só disso, entretanto, todavia, com tudo aqui, vou deixar esse link aqui abaixo na descrição, aqui eu dou um insight ninja, pra você que quer anunciar no Facebook e não ter tanto bloqueio, e ali eu explico exatamente como que você consegue fazer isso, beleza? Então vamos lá, outra pergunta aqui, a terceira, por que a maioria das pessoas não conseguem resultados nesse negócio? E essa aqui é o que eu vou gastar a maior parte do tempo aqui, porque eu acho que é muito válido a gente falar de alguns pontos. Número 1, primeiro a gente tem que ter noção que por natureza as pessoas, elas não são empreendedoras, a maior parte das pessoas não são empreendedoras, eu vi certo estudo feito mundialmente que cerca de 3% apenas da população do mundo, então a gente tá falando de bilhões bilhões de pessoas tem esse ímpeto de querer empreender, de colocar suas próprias ideias no papel. A maior parte das pessoas até nem tem essa vontade, mas acabam vendo, por exemplo, muitas promessas de empreendedores, assim como eu faço aqui mesmo, mostrando como é possível viajar o mundo, viajando, ou então trabalhando a partir de cafés pelos lugares, pelo mundo e tal, ou trabalhando em casa, esse tipo de coisa, a pessoa acaba entrando nisso simplesmente pelo desejo, pelo desejo daquele benefício ali, e não realmente aquela vontade interna de você bem clichê aqui, de mudar o mundo, de você criar um produto, um serviço que realmente transforma a vida das pessoas, eu basicamente, particularmente acredito muito nisso, porque o dinheiro, uma vez que você conquista alguma coisa assim, o dinheiro já não faz mais tanta diferença, então a parte da missão ela é muito importante, eu acredito que muitas pessoas pessoas já engasgam, já ficam muito voláteis, vão colocar assim, porque qualquer probleminha elas vão lá e vão desistir, porque aquele motivo dela não era tão grande, ah, vou trabalhar de casa, ah, não, isso rapidamente muda de ideia, quando a primeira dificuldade aparece e aí a pessoa se vê já logo então trabalhando de novo para uma empresa, e que não tem nada, nenhum problema nisso, na verdade é muito bom, né, você poder, hoje quando a gente fala também de empreendedorismo, a gente sempre tem um chefe, vamos colocar assim, nosso chefe é o nosso cliente, por exemplo, né, é claro que a gente pode escolher qual chefe a gente quer trabalhar, mas muitos não se dão esse luxo, vamos falar, vamos colocar aqui como por exemplo, Amazon, né, atende milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, não tem o luxo de ficar decidindo com quem trabalhar, cara, o cara vai trabalhar com uma consultoria, vai prestar serviço, alguma coisa do tipo, sim, né, mas nesse outro ponto, enfim, todos nós temos chefes, então, eu vejo que começa pelo motivo, né, o fato das pessoas é que muitas pessoas não conseguirem ter resultado, outra coisa que interessante é que por dois anos seguidos o Brasil fecha mais empresas do que abra, ponto IBGE, então mostra aí que, enfim, as coisas não são fáceis para os negócios, né, olha aqui esse outro aqui, de cada dez empresas, seis fecham antes de completar cinco anos, aponta o IBGE, fora aqui, né, as empresas que começam sem, aqui é o que abriu mesmo o CNPJ, né, fora os que começam sem CNPJ, mas a gente sabe que são muitos e muitos e muitos, né, então aqui, ó, um dado, ó, outra coisa também é que muitas empresas deixam de operar, mas não fecham, né, então também é um outro ponto, eu acredito que isso aqui é mais agravante ainda, então, tá, eu acredito que é mais, e já é, né, que já é 60%, então assim, não é só esse mercado, Alex, quem tá assistindo aí, na verdade, é o mundo empresarial como um todo, muitas pessoas não vão ter os resultados que esperam, e aí preferem simplesmente fechar as portas, parar aquilo e voltar para o convencional, para o tradicional, que é ter um emprego, esse é o normal no mundo, como eu falei, 97% das pessoas estão condicionadas, eles estão acostumados com isso, a gente é ensinado isso, né, e faz parte da nossa cultura, então dificilmente isso vai mudar agora daqui pra frente, uma revolução, todo mundo vai passar a ser empreendedor, não, com certeza não. Agora vamos falar algumas coisas técnicas desse mercado, né, o cara, eu falei uma, né, que eu acho que é muito importante, o cara não vê isso como uma missão, ele vê ali só simplesmente como uma, algo transacional, né, é sempre, até os produtos que a gente promoveu, quando começou aí a jornada de afiliado, isso em 2014, a gente sempre promoveu produtos que a gente acredita, né, produtos que a gente já estava inserido no nicho de alguma certa forma, por exemplo, um dos produtos é o inglês, né, eu sou um cara que prego muito o inglês, né, tanto pra todo mundo que trabalha comigo, pra quem eu conheço e que não fala ainda, né, porque eu acho que é essencial pro cara crescer na vida, né, até por questões de conhecimento, cara, encontrar mais conhecimento, né, tem mais, tem muito mais conhecimento, a Wikipédia é sete vezes mais conhecimento na língua inglesa do que na língua portuguesa, então, você naturalmente acredita naquele produto, quando você acredita num produto, você promove com mais afinco, com mais, é, vamos colocar assim, nem gosto de falar muito essa palavra, mas é com mais tesão mesmo, não sei se você entende isso, e quando, é, esse fator psicológico, esse fator mental, né, ele é muito importante, porque tem horas, cara, que você vai sentir que não tá indo pra frente, tem horas que você vai ficar com raio negativo, tem horas que a coisa não vai virar, e aí a única coisa que vai mesmo te levantar, é você acreditar que aquilo que você tá fazendo, transforma a vida de pessoas, e que aquilo ali é a sua missão, né, caso contrário, a primeira dificuldade, você vai deixar a bola pra trás, então, isso é muito importante, poucas pessoas falam disso, né, é claro que o fato do dinheiro é importante, você tem que buscar, é, encontrar produtos que vão te render, óbvio, né, é, mas assim, não vá contra os seus princípios, posto, tem produtos até hoje que a gente não promove, porque a gente sabe que o produto talvez não funciona, ou, enfim, e não vou nem entrar nesse mérito da questão, mas, é, é, você, esse ponto é, é muito importante, outro ponto é, ó, o cara pensar que, é, é, é só ele, né, então, mesmo com o nosso negócio de afiliação lá atrás, quando começou, já fui chamando gente pra dentro, chamei meu cunhado, chamei meu irmão, chamei o Daniel, tá com a gente desde o começo, é, eu chamei o, o Emmanuel, o Rodrigo, enfim, fui chamando a galera, todo mundo foi se ajuntando junto, se ajuntando junto é ótimo, né, todo mundo foi se achegando, e aí a gente foi crescendo, então, assim, o grupo faz a força, né, o cara às vezes tem medo de, de passar, nossa, acabou de fazer umas vendinhas aqui, não vou passar pras outras pessoas, porque vão ser meu concorrente, para com isso, né, para, cara, pelo amor de Deus, o, 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 o mundo tem muita oportunidade para você ficar, é, com o egoísmo do, do teu conhecimento, pelo amor de Deus, pelo contrário, né, é, não sei se você viu, ouviu aí, minha, ou não, eles não colocaram tudo, né, mas, eu falo lá na entrevista que eu dei para o Hotmart, eu falo muito disso, eu falo, cara, a gente começou só pelo fato de que, eu fui lá e compartilhei o conhecimento, o Jonathan foi lá e teve resultado, o Rafa foi lá e teve resultado, na conta deles do Hotmart, para, então, a gente decidir fazer mesmo, é, o grupo a direto, fazer uma marca única e fazer um grupo forte, é, para avançar, então, para com esse, com essa besteira de que, ah, você vai falar dos seus segredos aí de afiliado, meu, quanto mais você compartilhar, mais suas chances de você ter resultado, beleza, esse é um ponto muito importante, você pensar em criar um business com várias pessoas, um negócio com pessoas, pessoas, é, são ativos extremos, de suma importância, talvez, um dos ativos mais importantes do seu negócio, beleza, ah, eu acho que, ah, aí, assim, eu poderia colocar alguns outros fatores aqui também, por exemplo, o cara fazer um custo fixo muito alto, eu tô aqui com a minha planilha, não vou abrir ela aqui, ah, mas a nossa planilha aqui de arbitragem, lá tem o custo fixo, tá ali o custo fixo mensal, é, todo momento a gente está estudando, vai colocar um novo custo fixo aqui, cara, será que vai precisar disso mesmo, a gente, a gente pergunta várias vezes, né, pro grupo, assim, pra quem lidera ali e tal, pra liderança, várias vezes, se é mesmo necessário antes de colocar, ah, o cara começa a ganhar um dinheirinho, aí começa a fazer um custo fixo alto, aí no mês que o ROE não foi bom, pô, o cara quase vai lá e quase quebra o negócio, e esse é um perigo, cara, esse é um perigo, cara, esse é um perigo muito, é, muito, é, próximo das pessoas, principalmente dos afiliados, é, e outro ponto aqui que eu poderia falar também, é você, muitos dos afiliados, eles não estudam gestão, né, de negócio, então por isso eles não pegam conceitos como, por exemplo, Open Doors, né, que é um conceito aí que eu aprendi, inclusive, com o Erico, né, o Erico Rocha, que é basicamente você ter, aí, se você tem um custo fixo de 12 mil reais por mês, você vai ter aí de 12 a 24 meses de custo fixo parar, então 12 mil vezes 12, 144, né, ou vezes 24, você ter aí 200, é, entre 100 a 300 mil aí, é, parado ali, né, sei lá, deixa ali numa, numa renda fixa, alguma coisa do tipo num fundo ali, alguma coisa do tipo, é, e é um dinheiro que você esqueceu que tem, mas é um dinheiro que tá ali, pra caso alguma coisa aconteça, né, você poder sustentar o teu negócio, aquele 3 meses seguidos do ROI negativo, você poder, é, talvez puxar um pouco daquele dinheiro pra tentar se recuperar e tudo mais, né, então isso daí também é um ponto muito importante, sei que às vezes não é fácil, é, fazer isso, mas ao invés de você pensar em torrar a grana toda, em comprar um carro, comprar uma, é, torrar todo o dinheiro que você fez aí num mês, que se deu muito bom as suas campanhas, né, já pensa no Open Doors, que eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar. É, beleza, e aí essa quinta, essa outra parte aqui, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou responder em um outro momento, mas aqui eu vou dar uma breve, assim, falar só uma palavra, né, é, duas, na verdade, tráfego pago, né, a forma mais rápida de ser resultado com o afiliado hoje é com o tráfego pago, ponto, é, ponto. É, isso falando de resultado, né, é, resultado mesmo, não tô falando de resultado, assim, instantâneo, por exemplo, porque se fosse falar de resultado instantâneo, a forma mais rápida hoje é você pegar um produto, um curso e vender pra algum amigo teu via WhatsApp mesmo, né, essa é a forma mais, é, mais rápida de você ter um resultado, só que pequeno, né, que ele pode te dar um, um gás inicial, assim, né, é, mas o fato é de que se você, é, eu, por exemplo, vou falar do Denis Okada, tá, o Denis Okada inúmeras vezes lançou a imersão através do Facebook dele apenas, ele colocava lá um post e fechava turma de dez, sei lá, vinte pessoas pagando pra ele dez mil reais, então, é claro que ele construiu uma, uma audiência, né, mas o que eu tô falando é que é, ó, se você falar de, de, de resultado rápido, ok, vender pros, pros amigos próximos é top, mas se tá falando de resultado rápido e com escala, tráfego pago, essa é uma habilidade que eu super recomendo você se especializar, e dentro de tráfego pago tem muita coisa que você precisa, é, desenvolver, e isso eu posso tratar num outro vídeo e tal, a gente conversar mais, mas aqui mesmo no canal já tem bastante conteúdo a respeito disso, muita coisa mesmo, Alex, acredito que você deva acompanhar aí, é, talvez não acompanhar os vídeos antigos, mas vale a pena, cara, dar uma ida lá e ver alguns deles, eu acho que você vai ter bastante insight aí pra, pro teu negócio, beleza? É, isso, pô, muito obrigado por ter deixado essa, essas perguntas aí, e vou continuá-las, tá, não terminei aqui, é, só pro vídeo não ficar muito longo e cansativo, eu dei uma ênfase aqui nessa, né, porque eu acredito que é uma, é um ponto aqui que é muito importante a gente tratar, e aqui dentro dessa ainda dá pra gente tratar mais coisas, né, mas eu tratei aqui, porque eu acredito que vem aqui no topo da minha cabeça mesmo, é, e o que eu acredito ser importante mesmo pra, pra você aí, é, pra você ir pro mercado, né, que tá começando aí agora, beleza? Um grande abraço pra todos vocês aí, deixa um, não esquece do like que sempre ajuda, né, o likezinho, é, e o não like também se não gostou, e comentário, deixa aí seu comentário, eu leio todos os comentários, beleza? Um grande abraço e falou, falou!